A reunião contou com a presença do comandante regional do 4º Comando da Polícia Militar, Coronel Walter Silveira, do comandante do 5º Batalhão, Major Fernando Augustinho, do presidente do Conselho de Segurança de Rondonópolis, Valdenir Pereira, além de representantes dos consegues, vereadores e a sociedade em geral. A intenção era discutir sobre a questão da segurança em Rondonópolis. Os homicídios no ano de 2013 atingiram números alarmantes e terminou-se o ano de 2013 de forma bastante negativa na segurança. A sociedade rondonópolis com uma sensação de insegurança muito grande e os presidentes do Conselho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto